Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe o contra-cheque do pagamento do primeiro setor realizado do recenseador Isaacs, que é meu irmão e está trabalhando como recenseador do IBGE aqui no nosso município. Há 11 dias atrás ele veio aqui no nosso canal, deu uma entrevista aqui falando como é que estava o censo por aqui e daí vocês, naquele mesmo dia, ele tinha terminado o primeiro setor e nós tínhamos analisado o setor dele que daria em torno de R$1.700, então hoje eu trouxe o contra-cheque aqui para ver quanto ele recebeu realmente por aquele setor realizado. Vocês pediram que ele voltasse aqui quando estivesse com dinheiro em conta, então como ele anda muito corrido, ele não pôde dar uma entrevista hoje para o canal, pode ser que nesses dias ele volte aqui para falar com mais clareza, mas ele me passou o contra-cheque e eu vou aqui disponibilizar para vocês, para vocês verem quanto é que ele recebeu por este setor de 171 questionários, todos de amostra, tá pessoal? Lembrando também que ele trabalha em área indígena, então aqui por aqui a base é mais pago, o questionário é mais pago porque tem mais questões, tem que analisar bastante questões em relação aos indígenas, então o questionário demora mais um pouco. Neste setor aqui caiu tudo de amostra, no setor que ele está agora no momento tem amostra e tem o básico, mas neste setor aqui ele recebeu já tudo de amostra, vocês vão ver aqui, questionários de amostra, 171, não tem nenhum questionário básico aqui, todos de amostra. Então, pois bem, vamos lá para os valores, olha lá, unidade visitada, ele visitou 271 unidades, 228 unidades ele visitou e por estas unidades visitadas ele recebeu ali 171 reais, 171 reais por 228 unidades, ou seja, por unidade visitada ele recebeu ali 75 centavos por unidades visitadas, né pessoal? Então vamos ver aqui, vamos colocando aqui, por unidade visitada ele recebeu 75 centavos, vamos colocar aqui. Vocês vão ver se é a mesma tabela aí, como é que está a diferença entre vocês e aqui no nosso município, tá pessoal? Lembrando ainda que o censo por aqui está indo bem, o pessoal está recebendo os valores todos em dias, Isaacs já recebeu todo o pagamento da ajuda de custo deste setor aqui, que foi de 300 reais, eu vou mostrar o contra-cheque também, e ele já recebeu ajuda, um pouco da ajuda de custo do setor que ele iniciou agora, ele já recebeu 150 reais da ajuda de custo deste setor que ele está no momento, tá pessoal? Então vamos lá, olha, questionário de amostra, ele fez 171 questionário de amostra e deu aqui no total aqui, olha, 353 reais, 353 reais e 97 centavos, dividido ali por 171 questionários, então por questionário ele ganhou 2 reais e 7 centavos, lembrando pessoal ainda que estes questionários são todos de amostra, tá? Todos de amostra, é, quantas pessoas ele visitou, ele entrevistou neste 633, é, neste 171 questionário, ele visitou 633 pessoas, tá? E recebeu por isso 1.398 reais e 93 centavos, dando o total ali de quantos reais ele recebeu por pessoa entrevistada, ele recebeu 2 reais e 21 centavos por pessoa, lembrando ainda que é amostra, tem bastante perguntas no personário de amostra, e daí vem o desconto de 9%, né pessoal, em cima do valor dele, então ali, é neste, neste setor dele, ele recebeu um montante de líquido, 1.768 reais, ele recebeu ali o valor bruto de 1.923 com desconto de 154 reais, né, 154 reais, ele recebeu de desconto, então no líquido ele recebeu 1.768 reais por este setor aqui, que ele trabalhou 15 dias, vocês viram que ele deu a entrevista aqui, gastou 15 dias neste setor, e recebeu 1.768 reais por estes 15 dias trabalhados, né, então quanto deu a diária dele, olha lá, a diária dele saiu por 117 reais a diária, e ainda tem aqui pessoal, a ajuda de custo, né, se nós formos colocar aqui, mas como a ajuda de custo já é para movimentar dentro do setor, então ele também gastou essa ajuda de custo com gasolina e tudo mais, né, um andamento ali, então não vamos colocar na diária dele aqui, mas se fosse colocar, essa diária dele aumentaria mais, porque o valor chegaria, no setor chegaria a 2.068 reais, 2.068 reais dividido por 15, ele ganharia 137 reais por dia, né, se for colocar aí também a ajuda de locomoção que ele recebeu por este setor. Vamos ver a ajuda de locomoção, olha aqui, 300 reais, né, o setor é o mesmo, vocês podem observar aqui, ó, a numeração do setor, tá bom, tá aqui, aí vocês vêm para cá, olha, e observa, a mesma numeração, tá bom, então essa ajuda de custo é relacionada ao setor. Então é isso pessoal, é, por aqui o censo, como eu falei, o censo está tendo dificuldades em vários estados, em vários municípios, infelizmente, mas aqui no nosso município, até porque o Isaacs também comentou, que já está quase terminando a coleta por aqui, porque aqui temos 10 recenseadores, desses 10 recenseadores, ninguém desistiu, todo mundo pegou, todo mundo está trabalhando, até porque, como eu falei, aqui é a aldeia indígena, é bem pago, né, o pessoal está gostando, o pagamento está caindo em dias, é, está caindo em dias o pagamento aqui, pelo menos, né, aqui no nosso município está indo bem, então, Isaacs já recebeu esse valor aí, e pegou um setor maior do que este agora, esse setor dele aqui, só 228 unidades que ele visitou, mas o setor que ele está agora, ele alega que é bem maior do que esse, né, e está prevendo ali que vai ganhar pelo menos 2 mil reais neste setor que ele pegou, no novo setor que ele pegou. Então, é, mas só que infelizmente, como todo mundo está trabalhando aqui, todo mundo está trabalhando, muitas das vezes, até fim de semana, Isaac não consegue trabalhar fim de semana, porque ele tem responsabilidades, né, para o fim de semana, é, então, não facilita para ele estar trabalhando fim de semana, então, ele está produzindo menos em relação a alguns licenciadores aqui, mas, em contrapartida, produziu bem neste setor, não demorou a correção, para vocês verem, durante 11 dias, o ACS dele corrigiu o setor dele, e solicitou o pagamento, em 11 dias, o pagamento já estava em conta, na verdade, não foi nem 11 dias, porque hoje tem 11 dias, mas ele recebeu esse pagamento, já tem alguns dias, ele recebeu esse pagamento, se não me engano, já tem 3 a 4 dias, então, ali, menos de 8 dias, esse pagamento, a supervisão já tinha sido feita, e já tinha solicitado o pagamento dele, já estava na conta o pagamento, então, como eu falei, né, vai depender muito da região de que vocês estão locados, vai depender muito de quem está na frente aí do censo, vai depender muito da boa vontade do pessoal te ajudar, em relação aos meus irmãos, meus outros dois irmãos que estão trabalhando lá no sul de Minas, eles já não estão bem, porque lá no sul de Minas, na região que ele está trabalhando, quase ninguém quis trabalhar de recenseador, inclusive, já abriu dois processos seletivos, ainda falta vagas, um meu irmão entrou por prova, o outro entrou por processo seletivo sem prova, e daí, eles estão trabalhando e nunca receberam ajuda de treinamento, nunca receberam ajuda de custo do setor, perdão, ajuda de treinamento parece que já recebeu, mas ajuda de custo do setor, eles não receberam, então, isso vai depender bastante de região para região, aqui no nosso município está indo bem, né, Isaacs aí está feliz pelos valores que recebeu, né, e pena que o censo aqui vai demorar pouco, porque senão daria para ganhar mais, né, a gente tem, nós temos bastante recenseadoras aqui que são mulheres, mas todas elas pegaram aqui com afinco mesmo e está saindo bem, está indo nas regiões de zona rural e está desenvolvendo bastante, então, aqui o censo está quase, quase no finalzinho mesmo, né, pode ter alguns dois setores aí, alguns setores para distribuir ainda, mas Isaac alega que vai terminar cedo aqui o censo. Então, é isso aí, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comente aí como está na sua região para que nós possamos aqui, né, analisarmos. Um grande abraço, ficamos por aqui, falou e até o próximo vídeo.